Música Essa é a linha de caixas amplificada NEO da Hionic. Caixas com designs arrojados e modernos, com tecnologia MOSFET, que assemelha aos timbres valvulados, som cristalinos, também com tecnologia limiter, faz com que a caixa não distorça o som. Equalização paramétrica, grave, médio e agudo. Hoje em dia fala-se muito em tecnologia, também linha Hionic, USB. Nós temos a plaquinha USB, que faz com que não precisamos mais de toca-DVD, MP3, apenas o seu pendrive. Sistema Quickboard, coloca o pendrive, instantaneamente ele faz a leitura. Sistema Safe Eject, eu tiro o pendrive e ele não queima o pendrive. Contamos com o controle remoto numérico e também com 5 equalizações pré-definidas. Tem também no controle remoto o volume. Nós podemos abaixar o volume e erguer o volume à distância. Mas a grande sacada da Hionic é a tecnologia HPA. Essa tecnologia faz com que nós temos uma saída auxiliar amplificada. Vamos aqui na nossa NEO 400. Saída auxiliar amplificada. A mesma potência que eu tenho no alto-falante, é a potência que vai sair na saída amplificada. Exemplo. A NEO 200. Uma caixa com 30 watts RMS. Mais 30 watts RMS na saída auxiliar amplificada. Duas entradas. Temos a NEO 400. 60 watts. Mais 60 watts. Duas entradas. NEO 600. 75 watts. Mais 75 watts. E três entradas. E por fim, a NEO 800. Com 100 watts. Mais 100 watts na saída auxiliar amplificada. Com quatro entradas. Essa é a nossa linha de caixas multiuso Rionic. Considerada a melhor caixa multiuso já fabricada no Brasil. Um abraço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto